Terminadas aqui essas quatro carreiras, como terminou desse lado, a carreira seria pro lado certo, né? Então, por isso que eu cortei ali e passei por dentro da laçada. Porque a gente precisa trabalhar essa penúltima carreira pro lado de dentro aqui, que eu falo, né? Pro lado avesso, que é onde ficam os nós, pra última carreirinha com ponto picô poder ficar viradinha pra parte da frente. Então, aqui no último ponto, ó, eu vou passar a minha linha e vou fazer dois nozinhos. Passei a linha e fiz dois nozinhos. Sempre faço com a agulha junto, ó. Aí, agora eu tiro pra gente poder virar a carreira e trabalhar aqui o lado contrário, tá? Então, coloco a minha agulha, passo aqui pela laçadinha, e aí, agora a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, eu não sei o nome desse pontinho aqui, mas, ó, vamos pular dois pontos. E no terceiro, a gente vai trabalhar seis pontos altos dentro do mesmo espaço. Dois, dois, três, quatro, cinco, e seis. Feito os seis, pulo dois pontos, no terceiro fecho com ponto baixo, e agora a gente vai fazer uma argolinha. Eu chamo esse ponto de ondinha, então, vamos supor que a gente vai intercalar uma ondinha e uma argolinha. Uma ondinha e uma argolinha até o final. Então, aqui eu vou fazer três correntinhas, pulo dois pontos, no terceiro fecho com ponto baixo. Agora, ponto de ondinha. Pulo dois pontos, no terceiro vou fazer seis pontos altos dentro do mesmo espaço. E assim a gente vai indo. Fiz os seis pontos, pulo dois pontos, no terceiro fecho com ponto baixo, faço três correntinhas, pulo dois pontos, no terceiro fecho com ponto baixo. A gente vai seguir assim até o final. Aqui no final do meu, eu terminei com uma argolinha, ó, desse lado aqui, tá? Aí, vocês veem se o de vocês eu termina também. O ideal é que aqui na frente fique assim, né? Fique só com esses seis pontos altos. Inicia assim, ó. E não tenha argolinha aqui no início, porque senão fica meio viradinho pra cá e pro acabamento em si não vai ficar legal, tá bom? Então, chegando aqui no fim, eu volto pra gente finalizar a carreira e fazer essa última. Chegando aqui no final, fiz as últimas três correntinhas, vou pular esses dois pontos. E aqui no último, vou fechar essa argolinha com um ponto baixo. Aí, vamos virar aqui a nossa carreira. Como eu tenho uma argolinha aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, dentro dela, solto, só pra entrar nessa argolinha. Porque a gente precisa trabalhar dentro dos pontos altos. Lembrando que um lado, gente, tem que ser igual ao outro. Se eu fiz aqui no final uma argolinha, lá no final tem que ter uma argolinha. Se aqui tem seis conjuntinhos de ondinhas, no outro lado tem que ter. E aí, vocês só vão fazer um espelhamento no outro ladinho aqui, tá? É bom que vocês lembrem disso. Então, eu entrei aqui com ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar ponto alto com ponto picô. Então, laço a linha, venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Deixa eu tirar aqui a minha linha. Aí, vamos subir três correntinhas. Pra poder fazer o ponto picô em cima desse ponto alto. Fiz três correntinhas, vou passar aqui a minha agulha, ó, pelas duas laçadinhas. Puxo a linha e fecho ponto picô. Ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui de melhor. Uma, duas, três. Passo a linha, ó, pelas duas laçadinhas. Puxo e fecho. A gente vai fazer isso seis vezes, porque nós temos seis pontos altos da carreira anterior. Então, ó, sempre ponto alto. Três correntinhas. Passa a agulha pelas duas laçadinhas. Puxa e fecha. Vou fazer esse primeiro aqui, pra poder mostrar quando chegar ali na argolinha, tá? Só pra vocês entenderem. Aqui o meu quinto ponto, com o ponto picô. Ó. Tá? E agora, o último. Aqui, três correntinhas. Passei, puxei e fechei. Fez o último ponto alto, chegou na argolinha, a gente só vai fechar com ponto baixo dentro da argolinha. E aí, vai começar tudo de novo, ó. Ponto alto sobre ponto alto, com ponto picô em cima, tá? A gente vai fazer isso até chegar aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, eu volto pra fazer o último ponto alto com vocês e mostrar como finalizar a carreira. Aí, nós vamos fazer essa sobreposição. Tá bom? Ó. Ele fica sobreposto, ó. Pra dar um detalhe, um diferencial aí, no nosso cropped. Aqui, ó. Fiz por toda a carreira. E aqui, fiz o último ponto alto com o último ponto picô. Então, aqui nesse pontinho, ó. Nesse pontinho alto, no último pontinho alto daquela carreira de quadradinhos. A gente vai fechar com ponto baixíssimo. Pra ele ficar deitadinho, ó. E aí, a gente corta a linha e passa por dentro da laçada. O outro lado também ficou assim, ó. Deitadinho. Essa aqui. Ó. Tá? Então, terminada aqui essa, a próxima carreira. A gente vai fazer ela sobreposta. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa carreirinha aqui, ó. Essa primeira carreirinha aqui, ó. De ponto alto. E a gente vai trabalhar ela aqui, ó. Aqui no primeiro ponto alto, ó. Minha agulha entra aqui no primeiro ponto alto, ó. Tá? Vamos passar a linha. E vamos fazer dois nozinhos. Então, passo aqui a minha linha. E vou fazer dois nozinhos. Vou mostrar só essa carreira. As outras duas, é a mesma coisa que a gente fez aqui. É a mesma repetição. Se vocês precisarem, é só voltar o vídeo, ó. Então, fiz os dois nozinhos. Vou subir três correntinhas. E vocês podem até dobrar, ó, essa carreira. Se vocês acharem mais fácil, ó. Laço a linha. Vem aqui, ó. Entre, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aberto, ó. Laço. A agulha entra entre uma carreira e outra, ó. Entra num quadradinho. Entra no primeiro quadradinho. E sai lá no segundo. Tá? E aí, faço o ponto alto. Aqui, ó. Vai entrar bem em cima do ponto alto, ó. Laço em cima do ponto alto. Ponto alto, ó. É só deixar dobradinho. Ela entra sobreposto, ó. Entra no quadrado da agulha. Sai no outro. Entra sobre o ponto alto. Sai aqui no outro quadrado. Entra aqui no primeiro quadrado. Sai lá no outro. Tá? Que daí ele vai ficando, ó, sobreposto. Mas, se dobrar a carreirinha, ó. É mais fácil de fazer. Eu achei mais fácil dobrando, ó. E daí, a gente vai só fazendo aqui os pontos altos. Quando é ponto alto, faz ponto alto sobre ponto alto. Quando é correntinha, faz solto mesmo, ó. Que não tem erro. Dobrando, fica mais fácil de fazer. Tá? A quantidade de pontos vai ser a mesma quantidade que tem aqui já na de quadradinho. Fica um ponto sobre o outro. E aí, depois, dobradinho vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, aqui a gente vai seguindo até o finalzinho. Aqui a gente vai ter feito, ó, os últimos pontos. Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. O último ponto alto é só fazer sobre esse último ponto alto. Aqui, normal. Ó. Entra aqui sobre o último ponto alto. E aí, depois, as últimas duas carreirinhas são essa. E essa aqui é só repetir o que a gente fez ali, que eu passei pra vocês anteriormente, tá? Terminou aqui a última carreirinha. Termina da mesma maneira. Corta a linha, passa por dentro da laçada. E aí, vocês vão fazer aqui o outro lado. Tá? Fazendo primeiro os quadradinhos, as quatro carreiras. Corta, daí inicia essa carreira aqui. Tá? Aqui, essas vão só começar pela parte de trás. Começa pela parte de trás. Então, o que que tinha na minha parte de trás? Tinha uma argolinha. Então, eu vou começar com uma argolinha, pra depois fazer os pontos de ondinha. Lembrei de fazer um espelhamento. Um lado tem que ser igual ao outro. Tá bom? Então, terminem esses dois aqui, ó. Terminem os dois lados. Pode já fazer os arremates dessas linhas que vão ficar. E aí, a gente volta pra fazer a parte da alça. Ou seja, eu vou fazer aqui um dos lados e volto pra fazer o outro com você. Depois... É, com vocês, né? Depois de fazer as duas alças, a gente vai fazer um acabamento ao redor. E depois, vamos fazer o cordão e vai tá finalizado aí o nosso cropped. Terminada a parte de baixo, ó. Eu já fiz aqui uma das alças. Tá? São carreirinhas de ponto alto, que a gente vai fazer. 32 carreiras com quatro pontos altos. E já fez o acabamento de dentro. A gente vai fazer esse acabamento com ponto picô e ponto baixo. Tanto na parte dentro da alça, como depois por toda essa parte de fora do cropped, tá? Então, lembra lá o tamanho, as quantidades de carreira que a gente colocou em cada cropped? Foi 14, 16 e 18, né? PMG. No meu, eu fiz 16. A gente vai trabalhar duas carreirinhas pra fazer esses quatro pontos. A gente vai trabalhar duas carreirinhas antes de terminar as carreiras que eu fiz. Então, se eu fiz aqui, se eu fiz aqui 16 carreiras, eu vou trabalhar aqui na carreira 13 e 14, tá? Que são as quatro das quatro últimas carreiras. Tenho aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carreiras. Aqui acaba o meu seio. A gente vai deixar essas duas últimas sem fazer a alça. A gente vai fazer aqui, ó, é na carreira, no meu caso, né? Na carreira 13 e na carreira 14. A carreira 15 e a carreira 16, eu deixo pra parte ali das costas, tá bom? Então, se vocês, por exemplo, na... Quem tem o tamanho 18 carreiras, que é o tamanho G, vai trabalhar na carreira 15 e na carreira 16, tá? A alça. E no tamanho P, que são 14 carreiras, vai trabalhar na carreira 11 e na carreira 12 a parte da alça, tá bom? Só porque senão vai ficar muito pro lado, assim. Eu tinha testado fazendo as últimas carreiras, mas eu não achei muito legal no corpo, assim. Então, aqui, vou pegar aqui a carreira número 1, na carreira número 13. Vou passar aqui a minha linha e vou fazer dois nozinhos. Feito aqui os dois nozinhos, eu vou subir três correntinhas pra ser o meu primeiro ponto alto. Cada carreirinha equivale a dois pontos, tá? Por isso que a gente vai usar duas carreiras. Então, nessa mesma carreira, eu vou fazer mais um ponto alto. E aqui, nessa última carreira, aqui, carreira número 14, eu vou usar mais dois pontos altos. Aí, pra acabar a parte do meu seio, ela fica sobrando duas carreiras, tá? O de vocês também vai ficar da mesma maneira. Aí, feitos os quatro pontos altos, vamos virar a carreira, subir três correntinhas novamente. E trabalhar ponto alto sobre ponto alto novamente. A gente vai fazer assim por 32 carreiras, tá bom? Feito as 32 carreiras, eu vou voltar. Que daí, a gente vai prender essa alça aqui atrás. A minha, eu prendi sobrando uma carreirinha só, tá? Que ainda vai ter espaçamento ali das costas. Então, deixei só uma carreirinha sobrando. Mas, vocês também podem deixar duas ou três carreiras sobrando pra daí fazer a costurinha, tá? Vai do que vocês aí acharem melhor, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreiras, e aí, eu volto pra gente fazer o acabamento delas, e fazer o acabamento de dentro, e depois o de fora. Terminada aqui as 32 carreiras, ó, a nossa alça, ela tem que ficar assim, ó. De quando for pra virar pras costas, ó, ela tá viradinha pro lado certo, tá? Então, ela vai ficar assim. Porém, pra fazer a costura, a costurinha tem que ficar pro lado de dentro. Então, a gente só, ó, vira assim, tá bom? Depois de fazer a costura, ela ainda vai tá certinha. Só não pode deixar ela enrolada, que senão, depois vai ser complicado aí pra vocês. Vocês vão ter que desmanchar essa costura e fazer de novo. Então, aqui o meu, vou usar essa penúltima e essa antepenúltima carreira. Vou deixar só essa aqui sobrando. Se vocês quiserem, deixa duas ou três sobrando, aí vai de vocês, tá? Então, aqui como se fosse eu tô fazendo o último ponto. Depois eu vou virar o trabalho pra voltar. Então, coloquei aqui, ó, vou fazer com ponto baixíssimo. Então, nesse primeiro ponto, vou pegar com o último ponto aqui dessa penúltima carreira. E vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu desviro, ó, viro a peça pra cá pra eu poder continuar trabalhando. Como se fosse o contrário. Aí, pego aqui o próximo ponto. Lembrando que cada carreirinha equivale a dois pontos. Então, se eu usei duas carreiras pra começar essa alça, eu vou usar duas carreiras, né? Pra fazer esse acabamento aqui da costura. Então, fiz o segundo. Aqui, agora, eu vou por outra carreira pra fazer o terceiro. E agora, o último pontinho dessa segunda carreira pra fazer o quarto ponto baixíssimo. E aí, aqui, a parte de unir a alça tá pronta, ó. Ó, tá bom? Ó, tá certinho. Como a linha acabou aqui pra parte dentro da alça, sem precisar cortar, eu já vou usar essa mesma linha pra já fazer esse acabamento daqui de dentro, ó. Desse acabamento aqui de dentro da alça. É, aqui embaixo, a gente vai fazer só pontinho baixo, ó. Só pontinho baixo. E na alça, a gente vai usar ponto baixo e ponto picô, tá bom? Então, como a gente vai começar pela alça, a cada três pontos baixos, no quarto, eu vou fazer o ponto picô, tá? Então, aqui, faço cada carreirinha, dois pontos baixos. Sempre lembrem, ó. Primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. No quarto, eu faço ponto picô. Então, depois de fazer o ponto baixo, subo três correntinhas. Passo a linha pelas duas laçadinhas, puxo e fecho. Já vou mostrar de novo. Aqui, então, feito ponto picô. Aí, continuo novamente, ó. Sempre dois pontinhos por carreira, ó. Um, dois, três. Agora, no quarto, tem o ponto picô. Três correntinhas, aqui, ó. Passo pelas duas laçadinhas, puxo e fecho. Mais uma vez, ó. Um, dois, três. E o quarto. No quarto, tem o ponto picô. Três correntinhas, passo pelas duas laçadinhas, puxo e fecho, tá? Vamos fazer assim por toda essa voltinha. Quando chegar aqui nessa parte de baixo, aí, são só dois pontinhos baixos pra cada carreira, sem ponto picô. Fez o último ponto baixo, vamos finalizar com um ponto baixíssimo, né? Esse primeiro pontinho baixo que a gente fez da carreira. Aí, pode cortar linha, passar por dentro da laçada. Esses vão fazer a outra alça da mesma maneira, tá bom? Então, terminadas as duas alças, eu volto só pra auxiliar vocês no acabamento ao redor, que vai ser a mesma coisa. Aqui nas alças, vai ser ponto baixo com ponto picô. E nessa parte aqui do meio, só ponto baixo, tá bom? Mas eu volto pra auxiliar vocês. Terminadas as duas alças, com o acabamento da parte de dentro. Agora, a gente vai fazer o acabamento da parte de fora. Aqui, a gente vai começar pegando a parte aqui das costas, onde vai passar o cordão. Então, aqui a gente reforça com pontinho baixo também, porque vai esticar depois com o cordão. O cordão, o meu aqui, eu fiz com 600 correntinhas. Porque como tem bastante quadradinhos, eu não vou passar em todos, tá? Porque pra passar em todos, teria que ter pelo menos umas mil correntinhas, eu acredito. Mas eu vou passar sempre intercalado, ó. Um eu pulo, outro eu passo. Um eu pulo, outro eu passo, tá bom? Aqui, eu fiz um pouquinho maior o meu, porque eu achei que ia ficar mais confortável. Mas aí, vai de cada um também, tá? É só porque eu quis que ficasse mais juntinho mesmo, assim. Que eu tinha visto que eu tinha feito menos. Eu acabei não fazendo aqueles 11 centímetros, e no fim acabou faltando, né? Então, aqui, vamos pegar desde o começo. Ó, aqui da parte das costas, dessa carreirinha. Vamos passar a linha no primeiro ponto. Passamos a linha, vamos fazer dois nozinhos. Aí, passo pela laçada, e já nesse primeiro ponto, já faço um ponto baixo. E aí, vamos seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto, né? Um ponto baixo pra cada correntinha, e um ponto baixo pra cada ponto alto. Tá? Vamos fazer assim, até chegar aqui no finalzinho, ó. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu volto, pra gente dar essa viradinha, e fazer aqui essas carreiras ao redor. Terminada aqui essa primeira parte das costas, chegando aqui na lateral, ó. Vou fazer aqui mais dois pontinhos baixos, ó. Pra daí, a gente começar a trabalhar a parte da alça. A parte da alça, é bom a gente procurar fazer o ponto picô bem rentezinho ao outro, né? Na mesma linha. Então, lembrando que é sempre no quarto ponto, tá? Então, aqui, vou começar a primeira carreira, ó. É o mesmo esquema que a gente fez antes. Tenho um, dois, agora a próxima carreira, três e quatro. No quarto, ó, vai ficar bem rentezinho no quarto, eu faço ponto picô. Três correntinhas, passo pelas duas laçadas, puxo e fecho. E aí, continuo, tá? Ele vai ficar lá na mesma altura, vai ficar bem bonitinho, tá? Então, vamos fazer na alça assim, lembrando sempre a cada quatro. Chegando aqui, dois pontinhos baixos pra cada carreira. Vamos fazer até a última aqui, ó. Chegou aqui, fez o último ponto baixo, passo pra esse lado também. Dois pontinhos baixos pra cada carreira. Chegando na alça, o mesmo esquema. Sempre que chegar no quarto ponto, faz o ponto picô, tá? E aqui, a mesma coisa. Faz os dois pontinhos aqui, e desce fazendo aqui um pontinho baixo pra cada ponto. Chegou no último ponto, fez o último ponto baixo. Pode cortar a linha, passar por dentro da laçada. Faz os arremates dessas linhas que ficaram. E faz o seu cordão, e aí, você pode colocar uma miçanguinha em cada ponta, tá? Pra dar um detalhe na peça. Finalizado, gente, vocês podem ou tá colocando forro nessa parte, ou bojo. Eu acho o bojo melhor, porque ele vai sustentar melhor nesse estilo de cropped, tá? Mas aí vai de vocês, se vocês querem usar bojo ou usar forro, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui esses arremates, essa última carreira, e eu volto pra mostrar pra vocês o cropped inteiro. Ó, gente, tá finalizado aqui o cropped, tá? Ó, aqui é abertinho na parte da frente. Aí, tem a sobreposição que a gente fez. E aqui na parte das costas, ó, é de trançada. Aí, vocês escolhem se querem pular, vai depender da quantidade de correntinhas que vocês fizerem, tá? E aí, aqui nessa parte do seio, pode ser colocado ou forro ou bojo, tá? O que vocês acharem melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E até o próximo vídeo.